Olá galerinha que assistiu o meu canal Domingão e nós como tá aqui ó gravando para levar o melhor para você meu amigo que está aí do outro lado Então não sai daí, não tire as crianças da sala que esse vídeo aqui até seu Rottweiler pode assistir meus amigos Então não sai daí não, vem que vem que nesse vídeo a gente vai trazer uma história iradaça meus amigos Do dia que eu caí do balanço, meu amigo essa história foi muito encabulosa mesmo Corre, corre, te inscreve no nosso canal e deixe seu like, compartilhe nossos vídeos pra tá chegando a milhares de pessoas Então sem mais delongas, roda a vinheta Esse dia gente tem uma história muito engraçada, vocês não tem noção Era aniversário de uma amiga da minha mãe da igreja E vocês já sabem que toda igreja tem esses negócios de célula que vai nas casas e tal e não sei o que Porque tudo isso né As células meus amigos das igrejas, pra quem não sabe, só serve pra comer Show, o pessoal vai ali, toca um minutinho, ora um minutinho e depois detona tudo Porque pense num povo que come, é os crentes meus amigos, os crentes comem muito Meus amigos, o que o crente não faz com F, ele faz com C que é começo Come isso, come isso E nessa célula meus amigos, que tinha lá em casa Ia uma amiga da minha mãe, que comia por três pedreiros no final de uma obra Senhor, vocês não tem noção, a mulher parecia uma leoa, comia tudo, 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 gente Senhor, a bicha era muito bruta, pense, a bicha era bruta Senhor, eu acho que aquela mulher, no mínimo, ela pesava uns 300 quilos No mínimo E as coisas, meus amigos, comigo, sempre, sempre acabam em merda Sempre, tio Pois bem, gente, esse dia era um sábado, sol quente da Pet, meio dia e esse almoço lá em casa Pense E minha mãe, meus amigos, tava desde cedo chamando a gente pra colocar essa mesa Que tinha na sala, uma mesa grande, lá no quintal Só ela encheu os sacos Porque festa de pobre, meus amigos, é assim, tem que se almoçar fora Ainda mais, meus amigos, um aniversário assim, de uma mulher que valia por 10, né Aí tinha que deixar as coisas muito bem preparadas Porque, meus amigos, uma coisa eu garanto pra vocês Que festa de gordo, uma coisa não vai faltar Comida Isso não falta E minha mãe, meus amigos, é daquele tipo de pessoa que pode é comer ovo a semana todinha Mas no dia da festa da colega dela Tinha que ser um banquete, meu amigo Meu amigo, só faltou fazer empréstimo no banco Pra dar de comer pra essa gorda Então, gente, era a festa dessa gorda E tava chegando todo mundo, tudo preparado Os convidados chegando O bolo aqui no centro da mesa Um boi pro lado Dois porcos pro outro E o bolo bem no meio E eu parava, olhava, pensava Meu Deus Só que quem vai comer é gente ou é bicho E ainda tinha a mesa auxiliar, meus amigos Que era o acompanhamento Arroz, farofa, salada, refrigerante, essas coisas E era menino correndo pra todo lado E era uma zoada da porra E era pastor gritando Aleluia, irmãos E a gorda falava Glória a Deus Meu amigo, eu sei que tava a coisa mais linda do mundo Eu queria era que vocês olhassem Rio Quintal, na minha casa no Brasil Ele é muito grande Tem muitas árvores E uma das mais velhas que tem ali no quintal É essa jaqueira Onde aconteceu justamente essa história Maldita jaqueira, bicho Essa jaqueira foi traiçoeira comigo, parceiro E por essa jaqueira tá ali há muitos anos Antes até mesmo da minha família ter comprado aquele terreno A gente nunca mexeu nela E ela já tava empestada de trepadeiras, essas, né? E um ramo, meus amigos, dessa trepadeira Eu e meu irmão A gente tinha feito há muitos anos atrás Um balanço ali Meus amigos, mas bote anos nisso Bote muitos anos nisso mesmo Maldito balanço Agora, olha a ideia dos jumentos, bicho Fazer um balanço num ramo de trepadeira Pense Merda tava feita, tio Meus amigos, era óbvio Que isso ia dar em merda E deu Meu amigo, tanto deu Que eu vou contar isso agora Esse balanço já estava ali há muito tempo, meu amigo Mas o que vocês não sabem É que essa história aconteceu comigo faz mais ou menos uns três anos atrás Já era cabra feito, senhor Pelo amor de Deus, de barba e tudo, senhor E já faziam, meus amigos, no mínimo, no mínimo Uns cinco anos que ninguém brincava naquele negócio ali E como nesse dia era uma festa E tava cheio de gente Cheio de guri Os meninos usaram e abusaram desse balanço E eu olhava os meninos brincando E corria pra um lado Senhor, eu não tava nem aí Eu só queria comer, senhor Eu tava nem aí, nem ligando pra nada Que só queria comer Sou eu que comi, sou eu que comi, 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 comi Como se não tivesse mais comida no mundo Antes que a gorda comesse tudo, né? Meus amigos, eu aproveitei ao máximo esse dia E depois nós estávamos ali conversando Era glória a Deus pra lá Aleluia, irmãos, pra cá E os meninos se embalançam Até que chegou a bendita hora que meu irmão se aproximou desse balanço Pra que, jogador? Pra que? E eu me lembro como se fosse hoje Ele olhou pra mim e falou bem assim Rapaz Será que esse balanço ainda me aguenta? Agora, amigos, vocês imaginam Meu irmão, magro todo 195 quilos Em cima do balanço De trepadeira Senhor Deus sabe o que faz Porque se na tragédia ia ser maior, senhor Meu irmão colocou a perna de um lado Colocou a outra perna do outro E sustentou o peso no balanço Meu amigo, e nessa hora O balanço Aguentou o peso do meu irmão, mano Flipas Então, meus amigos Foi o que eu falei pra mim mesmo Rapaz Se esse negócio Só aguenta o peso de Rafael Esse negócio não vai quebrar comigo Não é possível, meus amigos Que esse negócio vai arrebentar comigo Meus amigos Eu peso a metade do peso do meu irmão Isso era fisicamente impossível de acontecer Mas só que não, meus amigos Só que não, meus amigos Era possível, sim Era possível, sim E tanto era possível, meus amigos O que aconteceu comigo de novo Como meu irmão já tinha ido no balanço E o balanço suportou o peso dele Meus amigos Eu fui, foi com mais de mil Meus amigos Eu coloquei as duas pernas Meu irmão puxou pra trás e soltou Nesse momento Foi o momento mais emocionante da minha vida Eu juro pra vocês Meu amigo Eu vim a 3.750 km por hora Passei pela gorda como uma bala E ela gritou Glória a Deus Passei do pastor E ele gritou Aleluia, irmão Aleluia, irmão E quando esse balanço chegou na sua altura máxima Meus amigos Era como uns 3, 4 metros Meus amigos Simplesmente o cipó rebentou, meus amigos Rebentou Nessa hora, meus amigos Eu voei como se eu estivesse saltando de paraquedas Mas sem paraquedas Pense na tragédia E eu caí de costa no chão, meus amigos Sem ar Bati com a minha cabeça Não me lembro sinceramente se eu cheguei a desmaiar Mas eu lembro que eu quase morro nesse dia Eu só me lembro, meus amigos Que quando eu abri os olhos Eu estava ali no chão Quase morto Rebentado, tio E a primeira cara Juro para vocês A primeira cara que eu olhei Quando eu abri os olhos Foi a gorda rindo da minha cara Vocês acreditam? E a segunda coisa que eu me recordo desse dia Depois de ter caído Foi do pastor me perguntando Tá bem, irmão? E eu respondi para ele Tô E ele respondeu Glória a Deus E a terceira coisa que eu vi Depois que eu abri meus olhos Foi a minha mãe E ela disse bem assim para mim Eu te avisei Para te não subir nessa merda É isso aí, galerinha Se você gostou desse vídeo Compartilhe com seus amigos Deixe seu like Se inscreva no nosso canal Ative as notificações Para estar recebendo todos os vídeos Do canal Giovanni TATC Mande sua sugestão de vídeo para a gente E continue acompanhando o Giovanni TATC Até a próxima pessoal Valeu, galerinha Mas antes eu quero falar uma coisa aqui Rapidinho Mas muito séria Gente, a gente está com uma campanha aí Da Bruna Silva Essa colega lá de Buritico Por Maranhão Ela tem câncer E o câncer dela é grave É câncer de tireoide O negócio está feio E eu gostaria humildemente Que vocês compartilhassem Esse vídeo aqui Que também vai estar ajudando A nossa queridíssima Bruna Silva Vou estar deixando aí Os contatos dela Abaixo na descrição do vídeo Então Não deixe de ajudar É isso aí, galera Até próximo domingo Tchau Envolvimento diferente Eu ensino a vocês A vocês Eu vou sentar e vou quicar Aaaaaaah